Infelizmente, trazemos uma treche notícia, um guarda-vidas que atuava nas praias de Florianópolis, infelizmente acabou falecendo após dois dias internado. Aproveitando, peço que se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as nossas notícias. Sem mais, vamos para a matéria. Segundo informações do site ND+, ele que tinha 21 anos de idade e atuava desde 2018 como guarda-vida civil na praia de Florianópolis, faleceu nesta última quarta-feira após dois dias internado por conta de um traumatismo croniano sofrido em um acidente de trânsito. De acordo com o tenente do CBMSC, que é o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, ele perdeu o controle de uma moto e colidiu em um poste no sul da ilha de Santa Catarina, próximo à Praia Mole. O seu nome era André Laureano de Oliveira. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição. e clique no link da descrição. e clique no link da descrição.